E com a chegada da Copa das Confederações, falamos com ela que além de ser uma das mais importantes cantoras da história do nosso país, foi eleita a voz do milênio pela BBC de Londres e tem muito a ver com o tema do futebol. Vanessa Reis nos explica melhor essa história. Hoje eu vim no Sesc conversar com a musa Elza Soares. Ela acabou de sair do palco, muito bem-vinda ao Mosaico na TV. Obrigada, gente, obrigada. Saí do palco agora quase que arrastada, né? De tanto rir que foi um... foi agradável o show, né? Muito bacana, o show está belando, né? Me conta um pouco como vocês montaram a proposta desse show, o que vocês querem passar para o público? Bom, quando eles pediram esse show, que seria falando mais de futebol, que teria que ter 70% de música de futebol e 30% do que a gente poderia cantar. Aí a gente criou esse show, eu e o João. A gente foi buscando algumas músicas que falavam em futebol, que falam em futebol. E fizemos esse roteiro maluco, mas é um roteiro gostoso, né? É muito gostoso e com muitas conversas, vocês contam muitas histórias das antigas, né? É bom. A gente começa a falar da gente um bocadinho, contando histórias, coisas que aconteciam com a gente, que aconteceu também e que acontecem também. É muito bom. E o Mané Garrincha você conheceu na mesma época que conheceu o Louis Armstrong, é isso? Conta um pouco como foi isso. Foi lindo, cara. Eu estava no Chile, que eu fui convidada para ser madrinha da seleção brasileira. E chegando lá, fazendo show no Chile, eu estava cantando uma música que é sucesso dele, que é o Edmundo, né? Lá era o Edmundo, eu canto o Edmundo. Ele me chamando My Daughter, My Daughter. Falei, pô, o cara está me chamando de doutora, a primeira vez que me vê já me chama de doutora. Aí ela diz, doutor, quer dizer filha. Falei, não tem muita a ver, não. Agora, vai lá. E fala para mim, my father. Aí cheguei perto do ar, mas tenho que dizer assim, my father. Ele disse, é, agora ele gostou, o que é que eu faço? E ele queria que você saísse de turnê com ele. Queria me levar, queria que eu fosse embora com ele, mas já não dava mais. Mas ali é uma experiência de ter conhecido e de ter ganho esse carinho dele, né? Ganhei, ganhei o carinho dele, ganhei o carinho da Ella Fitzgerald. Mas a Ella era uma gracinha, aquela vozinha dela, né? Que quando ela gravou, ela canta Jobim, ela ficou muito mal. Ficou quase cega, tinha que fazer uma operação de catarata. Aí o Naná Vasconcelos indicou para ela, e eu nessa época morava em Roma, que ela fosse a Roma e me fizesse convite. Aí ela foi a Roma, fizemos um jantar, que foi uma mesa, e olha, ninguém filmou, ninguém fotografou essa mesa. Ella Fitzgerald, Mané Garrincha, Tri Mocotó, Jorge Bem e eu. Tudo numa mesa só, que foi um jantar maravilhoso. Então fui assim, acariciada pelos dois, por ela e por ele. Que bom, parabéns. Agora, vamos um pouco falar então, em homenagem que você chegou a fazer para Jacó do Bandolim, é isso? Isso, o Jacó do Bandolim. A musicalidade do Jacó era impressionante, cara. Era uma coisa que, sei lá, parecia dedo mágico também, né? Muito lindo, composições dele. E ele acompanhou muito a Elisete Cardoso. A Elisete que cantava muito com ele. O Jacó é tudo de bom. Os grandes chorinhos, né, cara? Esse cara solando um choro não tem igual. Eu tive assim, paixão, minha paixão pela musicalidade dele. Grande homem. Que ótimo. E tem mais uma figura ilustre da nossa comunidade, da comunidade judaica, que é Jorge Moran. E ele foi uma das pessoas que lutou muito pelos direitos dos músicos. Ele passou por grandes dificuldades, né? Você que tem uma longa carreira, já são mais de 50 anos, Como você vê essa história dos direitos autorais dos músicos? Realmente melhorou bastante hoje em dia. Hoje em dia, a arrecadação e a distribuição para os artistas já é mais justa. Eu não sei te dizer muito bem isso, não. Porque eu acho que ainda não chegou ainda no ponto que deveria chegar. Eu acho que a gente ainda tem que lutar um bocadinho mais, entendeu? Para vencer essa batalha. Que é uma batalha difícil e longa, né? Então, eu acho que tudo para você ter o direito, você tem que lutar, lutar, lutar bastante. Ele deve ter passado por grandes dificuldades para conseguir fazer o que ele fez. Eu acho isso meio injusto, mas eu aqui quero agradecê-lo, entendeu? Por todos. Ninguém te agradeceu até agora. Eu estou agradecendo por eles. Obrigada. São muitos milhões em ação Pra frente, Brasil Do meu coração Vamos juntos Vamos Pra frente, Brasil Ai, salve a seleção Pra frente, Brasil Obrigada, Brasil Aba Eu Am Sim Obrigado.